Moção 63 barra 2021, vereador Jair Araújo da Silva, a Câmara Municipal de Caraguatatuba registra votos de pesar pelo falecimento do senhor Bernard Leduc, ocorrida no dia 13 de agosto. Solicita ao orador que faça a leitura da moção. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal apresenta a presente moção de pesar pelo falecimento do senhor Bernard Leduc, ocorrido no dia 13 de agosto de 2021. Bernard nasceu na França em 1932 e foi casado com a senhora Conceição Leduc por 72 anos, com quem teve três filhos, Cecília, Jean e Eduardo. Veio da França aos 11 anos devido à guerra e há 52 anos se estabeleceu na Tabatinga, construindo a primeira casa de tijolo naquela praia, sempre valorizando e preservando a natureza. Em 1986, adquiriu e mudou-se para o sítio do Jacu, ao pé da Serra do Mar, na encosta da Mata Atlântica. Enquanto muitos apenas falavam em preservação, Bernard, visionário que era, criou a primeira reserva particular do patrimônio nacional, em seu sítio e até hoje é a única em nosso município, além de estabelecer um criadouro conservacionista para cuidar e reabilitar animais silvestres. Posteriormente, criou o Centro Educacional e Ecológico de Proteção Ambiental, uma entidade sem fins lucrativos, focada em atividades de educação e preservação. Foi responsável pela primeira área de soltura e monitoramento de aves silvestres de nosso litoral, que frequentemente liberta aves que são vítimas do tráfico ilegal. Foi graças à perseverança do senhor Bernard, hoje o sítio do Jacu e seu entorno, contém a maior concentração de palmitos jussara de nosso litoral. Suas nascentes e matas ciliares estão altamente preservadas, onde se encontram espécies da flora e da fauna, altamente ameaçadas de extinção. O senhor Bernard faleceu com 88 anos no sítio do Jacu, na Tabatinga, e deixou com legado um patrimônio ambiental riquíssimo, através do seu pioneirismo e dedicação à preservação. Diante do exposto, apresento aos nobres pares, para apreciação e aprovação, esta moção de pesar pelo falecimento do senhor Bernard Leduc, ocorrido no dia 13 de agosto de 2021, e que, do deliberado, seja dada ciência aos familiares. Sala Benedito Zacarias Arouca, 8 de setembro de 2021, Jair Araújo da Silva, vereador Jair Silva. Lido. Encaminhe a presente sessão aos familiares.